Música Muito boa noite, bem-vindos ao vosso ELEI, como sempre com o advogado Moisés Apsan. Boa noite Moisés. Nos últimos dois programas falámos no primeiro sobre a reforma da imigração, o debate que vai começar no Congresso em Washington, depois a legalização pelo casamento gay e agora parece que a administração Obama está a tentar remediar alguns dos males das pessoas ilegais neste país. Sim, sim. É muito interessante porque nós estamos falando por muitos meses, o Obama como presidente tem muitos direitos e muito poder. Uma coisa que se chama executive power, ele pode fazer muitas coisas. Poder executivo, sem necessitar da aprovação de uma lei em Congresso. Exato. E o que ele fez essa última semana, ele criou um memorandum para todo mundo da imigração, falando, agora, quando vamos fazer uma deportação, vamos olhar no caso um pouco melhor. Vamos ver quem são essas pessoas e vamos ver se é um caso que nós queremos continuar ou um caso que nós queremos pôr no lado. Porque eles têm uma coisa que se chama deferred action. Deferred action é quando ele não quer deportar uma pessoa, ele pega a pasta e bota embaixo de tudo e como esquece dessa pasta até um dia no futuro que pode ajudar a pessoa. Ele sempre está fazendo isso, mas não é tão comum. Mas agora, dentro desse mesmo modelo, estava específico para as pessoas que qualificam para o DREAM Act. O que nós falamos muitas vezes é a lei que ajuda as crianças que entraram aqui antes de 16 anos de idade, graduaram em high school e vão na universidade ou querem ir na universidade ou no military e têm menos de 30 anos de idade. Essas pessoas, se a imigração pega eles agora, eles não vão ser deportados. A imigração vai dar uma olhada e vai falar, ok, vamos deixar isso de lado, nós temos seu nome, seu endereço e tudo isso. Tem muitas perguntas ainda abertas, vamos ver se eles dão permissão de trabalho para essas pessoas. Se eles fazem isso, a pessoa vai ter grandes direitos aqui. Com permissão, você pode receber seu seguro social. E com seguro social e permissão, você pode receber uma licença para dirigir o carro. Dirigir o carro e aí pode fazer tudo. Então, é importante que o presidente está fazendo. Não é uma coisa total, mas as pessoas entendem. Na situação tão mal que nós temos no Congresso agora, com tantas pessoas contra esses imigrantes, que o melhor que o presidente pode fazer é ajudar em pedaços pequenos. E se ele continua fazendo isso em seis meses, você vai ver, muitas coisas vão mudar. E no fim, quando é tempo para fazer essa grande amnistia, muitas das coisas já vão ser resolvidas. Portanto, o que o presidente agora está a fazer, enviou o memorando aos serviços de imigração para não cancelar as deportações que estão em curso, mas para averiguar... Mas também o caso está em curso agora. Vamos falar, se eu tenho o caso, que dentro de uma deportação, a pessoa podia ficar para esse Dream Act, eu posso ir para o governo e falar, olha, esse está o membro do chefe de imigração, e esse é o caso específico que parece que qualifica, e ele escreveu as razões que a pessoa qualifica, e ele fala, olha, qualifica todas essas razões aqui, eu quero tirar esse caso. E eles vão falar, sim. O problema é que tinha um caso ontem, eu falei com um homem, ele já tem 23 ou 24 anos de idade, e está na deportação, está aqui muitos anos, desde dois anos de idade, ele quase nem fala espanhol, mas ele está casado com uma americana. Então eu falei para ele, olha homem, eu posso fazer assim, podemos continuar o caso desse casamento, e aí eu posso fechar o caso e você recebe o seu Green Card. Ou eu posso pedir para o governo, só fechar o caso agora embaixo desse novo memorandum do presidente Obama. Ele falou, não, 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 aí vai demorar anos e anos, eu prefiro, vamos acabar com isso. Eu falei, tudo bem, cada caso é diferente, então o advogado tem que falar com o cliente para ver se vale a pena continuar a deportação ou não, porque tem vezes dentro de uma deportação você pode ganhar o Green Card. Se o caso é um que você está seguro que você vai ganhar o Green Card, então a probabilidade é melhor. E nem se você perdia, você sempre pode vir e falar, oh, então vamos usar aquele memorandum agora. Então você sempre tem um outro caminho. Aplica-se essa regra agora, aplica-se para todos os casos que possam vir a ser. Do país inteiro. Do país inteiro, mas tanto as pessoas que estão debaixo da lei do Dream Act, por exemplo, os jovens até aos 30 anos, mas também para outros cidadãos ilegais, mãe, pai, enfim, qualquer pessoa, mesmo depois dos 30 anos de idade. Se eles vão ver uma pessoa aqui, uma mãe, um homem, tenha crianças americanas, estão aqui muitos anos, são pessoas boas, não têm um recorde criminal, é a mesma coisa. Eles vão olhar naquela tabela e falar, oh, ele não tem problema, não tem nada de criminal, está aqui muitos anos, tem raízes dentro dos Estados Unidos, vamos deixar isso de lado agora. Se for, por exemplo, vamos supor que alguém se casa para obter a legalização. No ato da entrevista, o agente da imigração percebe que há ali qualquer coisa que não funciona bem. E a pessoa, enfim, não lhe dá a residência permanente e expulsa-no do país. Um processo de portação. Iniciando um processo de portação. Essa pessoa ainda poderá recorrer a essa nova regra ou não por isso? Eu creio que se tem uma prova que a pessoa tentou fazer um casamento falso, e nesse caso está falando, é claro que isso aconteceu, e a imigração sabe, essa pessoa recebe uma marca na pasta que fala, ele nunca ou ela nunca pode receber o clínico nesse país mais. Então nada pode ajudar eles. Portanto, o caso de portação segue em frente. Porque ele não vai estar naquele memorandum, é só para pessoas boas, sem problema. E que não tenham cometido nenhuma ilegalidade até... Quando tem esse caso que você falou, se é um caso verdadeiro e a imigração crê que é falso, a pessoa tem que lutar. Tem que apelar, apelar, e se não dá certo, tem que aplicar de novo. Não pode give up. Não pode falar que não vai continuar. O problema é que muitas vezes, quando ele separa o casal, a imigração ameaça um outro, o americano normalmente. Então ameaça o americano tanto, e se a pessoa é um pouco medrosa, ele fala, você vai na cadeia para cinco anos, se você não faz, mas se você assina hoje, você pode sair. Se ele assina, e tem vezes que ele assina, e é um casamento. Não é um casamento muito bom, porque se tem amor, nunca vai assinar isso. Mas isso acontece. E depois é muito difícil para convencer o juiz, que assinou porque estava nervoso, essas coisas. Então cria um grande problema quando ele assina. Uma coisa muito importante, se faz um caso de casamento, e não está indo bom, e ele quer que você assine papéis, não assina papéis, não, 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 quero falar com o advogado. Porque tem vezes que você assina um papel que você nem entende que está escrito, e você fala nesse papel que tudo é mentira, e aí acaba tudo. Pensando que eles vão te ajudar. Ah, eu vou te ajudar se você fala a verdade, assina aqui. E você assina, e fala obrigado, e depois, próximo mês, você recebe a carta para a deportação. Chegou-nos uma informação de que os serviços de imigração estão a tentar apanhar, esta informação relaciona-se com portugueses, tem há cerca de 5 mil nomes de portugueses numa lista dos serviços policiais de imigração para serem apanhados e posteriormente deportados. Parece que este processo está a ser feito de casa a casa. Isso é legal? Olha. Esta informação não é confirmada. Ai, não, mas vamos também, claro, aqui. Não é confirmada. Isso é a boa arte da comunidade sempre. Português, espanhol, brasileiro, a imigração está pegando todo mundo. Oh, eu estava na minha casa, a imigração foi no apartamento, no meu prédio, e não sei porquê, o homem é tão bom, tão bonzinho. Mas o que acontece? Cada caso é diferente. Então, você pensa que seu vizinho é uma pessoa boa, e pode ser que ele é uma pessoa muito boa, mas ele falhou de apresentar na corte de imigração, não fez nada mal, mas não foi. O juiz deu uma ordem de deportação, ele não estava na corte, e agora a imigração tem a lista dele. Estão procurando para essas pessoas. Eles estão procurando para todo mundo que tinha uma ordem de deportação e não saiu. Isso é o que eles estão procurando. E eles vão. Se eles descobrem que a pessoa está vendo o seu vizinho, eles vão bater naquela porta. Mas eles não vão bater naquela porta e depois bater na sua porta e pegar todo mundo na sua casa. Portanto, tem uma lista de pessoas específicas e sabem onde é que eles podem ir buscar. Descobriram que a pessoa cometeu um crime e aí eles querem saber sobre essa pessoa. Então, é terrorista, casos criminais ou deportação prévia. Esses casos eles vão procurar, mas todas outras pessoas, pessoas normales, que não têm esses problemas, não preocupam. A probabilidade, nada vai acontecer. Muito bem, Moisés, nós vamos voltar a este assunto sempre que se justificar. Para já vamos começar por ouvir os nossos espectadores que estão ao telefone. Muito boa noite. O meu nome é Dina, eu vivo em Elizabeth. A minha pergunta é... Eu sou cidadã americana. Com o meu marido casámos há dois anos. Ele vivia neste país há sete anos, mas teve que sair do país e o meu advogado diz-me que ele vai poder entrar. Será que ele vai ter possibilidade de entrar outra vez ou não? Obrigada. Obrigado, Norge. Boa noite. Esta senhora é sede americana. O marido casou-se há dois anos. O marido esteve aqui durante sete anos. Ele teve que... Não ficou bem aqui, bem explícito. Ele saiu do país? Saiu do país. Se ele já está legal ou não, dá-me a ideia que não. Ele saiu do país e ela pergunta se será que ele vai ter problemas em regressar de novo. Bom, 100% ele vai ter problemas para voltar. Agora, ela não falou se ela é cidadã americana ou é? Ela é. Ok. Então, como cidadã americana, você tem direito de aplicar para o seu esposo e também direito de pedir uma dispensa para o problema que ele tinha. E o problema é que ele ficou ilegal aqui mais de um ano. Quando uma pessoa fica ilegal mais de um ano e sai do país, perde o direito para dez anos para voltar. Mas se você faz uma dispensa, normalmente a pessoa volta em um ano. Não menos de um ano. Tem casos que voltam em menos se você tem uma criança com ele. Mas isso é raro. A maioria dos casos voltam em um ano, um ano e pouco. Você tem a ser o advogado e ele tem que fazer um 601 waiver, um perdão. Normalmente o que ele vai falar é que você tem que ir para um psicológico para criar uma situação que pode provar para a imigração que você, como americana, está sofrendo para trazer seu esposo antes de dez anos. Boa sorte. E não me preocupa tanto. Isso vai dar certo. Aqui fica, portanto, a resposta do Moisés Apesar. Nós vamos agora fazer um curtíssimo intervalo. Não saia do seu lugar. Voltamos daqui a pouco. Até já. O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto